Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Frag News. Hoje queremos falar sobre um caso que já devia ter acabado, mas parece que ainda tem muita tinta por correr. Parece que a Zika, ou seja, a Comissão para a Integridade nos Esportes, está a preparar-se para banir mais 52 treinadores de CSGO para os indivíduos de bugs. A revelação foi feita pelo jornalista britânico Richard Lewis e pelo português Luis Mira, um artigo publicado na terça-feira na Dex Certo. Como podem ler desde já no título, mais bans estão a caminho à medida que a Zika está a finalizar uma investigação atrasada. Este artigo, que explica muito bem as últimas novidades, mostra que esta investigação está atrasada, sim, mas que o facto de um Major se estar aproximado pode ter levado a Zika a crescer mais rápido a concluir estas investigações. Até porque, segundo a peça, entidades e membros da Associação de Jogadores têm mostrado preocupações neste sentido. Como podem ler no próprio site da Dex Certo, em frag-líder em português, uma de duas investigações pode dar sanções a um total de 52 nomes, mas para já ainda não é conhecido o peso de cada eventual ban. Esses pormenores estão a ser discutidos internamente, segundo esta peça. Mas porquê é que está demorado tanto, especialmente, tendo em conta que no passado já 37 treinadores tinham sido banidos? Pois bem, segundo este site, esta demora deve-se ao facto de a Zika poder ter subestimado a complexidade desta matéria. E a um pormenor torna isto tudo ainda mais complexo. E ora bem, se já era difícil fazer uma investigação à procura de uso de um bug em centenas de demos, imagina-se agora que se sabe que há mais do que um bug. É verdade, o primeiro bug foi o descoberto que punha o treinador numa posição fixa, que, embora desse alguma vantagem, não era tão grave quanto casos mais recentes. Caso não se recordem, uma investigação também recente da DexCerto deu conta para uso indivíduo de bugs por causa, por parte de Valen desaliar na altura da Cloud9. Nessa publicação, Valen disse estar inocente, mas reparem na complexidade deste bug, ao contrário daquela em que a câmera estava fixa. Muito grave. Mas malta, é estranho dizer, mas ainda há pelo menos mais um tipo de bug e este permite que o treinador acompanhe um jogador na terceira pessoa. Ora, reparem neste vídeo publicado pela DexCerto na nova investigação. Simplesmente inacreditável. Já agora, por curiosidade, a DexCerto não disse de que jogo é que este clip que gravou se tratava. Mas Rops é uma máquina e publicou o jogo e o minuto dessa partida. Falamos de um jogo entre G2 e Fnatic na ECS. G2 tinha Malek como treinador e a Fnatic Jumpy, mas Malek deve ser o treinador visado porque a câmera está em jogadores da G2. Mas ignoremos então estes casos passados e continuamos a olhar para aquilo que sabemos de novo. Como podem ler na DexCerto, o facto de não haver gravações de voz em cada caso torna a decisão dos bans difícil, uma vez que não se sabe se os treinadores estavam a passar essas informações aos seus jogadores na hora. No entanto, também não deixa de ser verdade que já houve no passado casos em que também não se sabia disso. Pelo menos, para já, uma coisa é certa. Segundo, esta nova peça de Richard Lewis e Luis Mira, as conclusões das novas investigações, ou seja, os novos bans, devem ser anunciados em breve, pelo menos antes de 9 de maio, que é quando começa o Major. Mas este é um assunto muito complexo e tem pano para mangas. Aliás, reparem, esta nova investigação de que estamos aqui a falar vem no seguimento de uma crítica pública e dura de Stico, um jogador da Apex que faz parte da CS PPA, ou seja, a Associação de Jogadores Profissionais de CS. Há uns tempos, este nome fez este tweet no qual dizia integridade competitiva acima de tudo. Mais recentemente, Stico esteve à conversa com Richard Lewis, como pode encontrar no YouTube, e explicou o porquê da sua crítica dura. No fundo, Stico questiona se muitos outros não foram também apanhados. O caso de Valens leva a estas preocupações e o jogador diz que tentou contactar a Ezequiel várias vezes, mas não obteve uma resposta concreta. Sobre Valens, aliás, Stico diz que é estranho este não ter sido investigado na altura. Se o Valens passou por baixo do radar, quem mais passou? Questionou Stico, que diz estar muito preocupante ver este silêncio da Ezequiel, embora saibamos agora que esta está a preparar para concluir uma nova investigação. E é normal Stico ter estas preocupações. Afinal, quantas pessoas é que usaram bug e estão no ativo? Quais são as hipóteses de treinadores de Tier 1, os melhores do mundo que ainda estão a treinar hoje, não encontrarem o bug por si próprios? Entretanto, também Jeff, um jornalista do Dust2 e admin na Liquipedia, disse que fez uma auditoria há 20 casos anteriores e diz que eles se levantaram dúvidas. Segundo ele, os bandos ou foram mal escritos, ou a duração dos mesmos foi ajustada sem haver divulgação. E acrescenta, a falta de transparência manja a integridade da Ezequiel. Outra hora, treinador da Maus, Regin, também postou declarações esta semana. Há muito mais treinadores que, por alguma razão, não estão a ser banidos. Não sei porquê, é algo que tem de perguntar a Ezequiel. Honestamente, não sei. Para mim, parece-me que os 37 treinadores banidos foram aqueles que se chegaram à frente e admitiram. Se olharmos ao caso de Valens, e eu não quero julgar ninguém, mas parece estranho que ele tenha tido vários casos e não tenha sido apanhado. Mas podemos apenas supor, porque Ezequiel não disse nada, acrescentou ele, que ainda disse o seguinte. Acho que banir alguém como Ruga, treinador da OG, que usou durante uma Rwanda o Bug, ou Robin, que não estava sequer no computador, por vários majors, é absurdo. Acima de tudo, uma coisa é certa. Todo este caso é muito complexo. Vocês devem recordar-se do quão complexo foi também o início desta mancha na história do CSGO. Tudo começou ali pela altura em que a ESL anunciou que nomes como Unden ou Dead, e Unden foi um caso mesmo grande, foram suspensos pelo uso desse bug. Entretanto, se veio a saber que já estava no jogo há muitos anos. Depois veio a primeira investigação de Ezequiel, que baniu um total de 37 treinadores. E agora, como explicamos já ao longo deste vídeo, o assunto, infelizmente, ainda tem muitas pernas para andar. Independentemente de tudo, no final de contas, queremos a integridade e justiça. Esperemos que tenhamos isso em breve. E, como é óbvio, vamos estar aqui a informar-vos de todos os avanços deste caso.